Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota em meus planos, o que eu tava procurando Eu achei, nem você Se quer cinema, eu sou par perfeito Quer curtir balada, já tem seu passeio Ou ficar em casa a mangos inteiros Ou dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei, hoje foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota em meus planos, o que eu tava procurando Eu achei, nem você Se quer cinema, eu sou par perfeito Quer curtir balada, já tem seu passeio Ou ficar em casa a mangos inteiros E dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou par perfeito Quer curtir balada, já tem seu passeio Ou ficar em casa a mangos inteiros E dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei, sosseguei, eu sosseguei Sosseguei Vou traduzir pra você qual é o significado de uma vida sem graça Sem você Do meu lado Acordar e não te ver Melhor não ter acordado É como o sol não nascer A terra não se moverá A vida não balança Sentir o meu ser mais E ainda não ter acordado O meu ser mais A vida não se moverá E só tem tempo A vida não se pode